Estou eu aqui com a minha câmera na mão, contra a luz como sempre, dentro da Centauro outra vez e tem uma pessoa escondida aqui atrás. Vejam quem está aqui. Os dedinhos de... Raquel Marinho! O que está fazendo aí atrás, Raquel Marinho? Estou aqui fazendo a bartender. Está dublando o que, criatura? Estou dublando um longa-metragem com direção do Sr. Drauzio. Espera, aproveita que está aqui o Sr. Drauzio, de novo, pronto, continua. E aí é um longa-metragem cheio de meninas, eu faço a mais retardada. Por que será que ela faz a mais retardada? Eu faço a mais doida. A mais doida. Então tá, vamos encerrar aqui. Manda um beijinho para a galera do Papo com o Machado ali. Beijo para todo mundo do Papo com o Machado. Para todo mundo é assim, para mim, espera, espera, vamos de novo, aqui mais de perto, vai. Olha lá! Rouam-se!